E aí, fale moleca, dia tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, e sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. Esse vídeo é importantíssimo, porque nós vamos falar sobre tudo, sobre a próxima atualização e também sobre uma manutenção em grande escala que está agendada para o eFootball 2023. Eu vou revelar pra vocês todos os detalhes oficiais que irão ser disponibilizados em breve, e de quebra também vamos falar sobre as novas cartinhas da Copa que serão disponibilizadas dentro do Dream Team no eFootball 2023. Eu vou mostrar pra vocês algumas delas que já foram disponibilizadas, e elas estão lindas demais. Lembrando, rapaziada, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal pra não perder mais nenhuma informação do que eu tenho pra trazer pra vocês, de todos os jogos de futebol, nas próximas semanas. E lembrando também que esse vídeo tem um patrocínio oficial da OneFootball, então se você não tem o melhor aplicativo de futebol do momento, cara, você está perdendo tempo. Então aproveita esse QR Code aqui, o primeiro link, na descrição e no primeiro comentário fixado aqui abaixo, e baixa OneFootball gratuitamente. Nele você pode acompanhar tudo o que vai acontecer nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Meu time tá meio mal, né, cara? Já é muito difícil mentirar para Libertadores, mas tem muitas coisas ainda a serem definidas. Você pode acompanhar muitos jogos ao vivo, como os jogos da Bundesliga, acompanhar os melhores momentos do Campeonato Brasileiro e a Copa, meu amigo. Falta apenas 11 dias para começar, terá cobertura completa de todas as notícias, de todas as informações de cobertura de todas as seleções antes de suas partidas. Então, cara, quer saber sobre tudo o que seja relacionado ao futebol? É simples, mano. Baixa OneFootball, é de graça. É só você escanear esse QR Code que tá aqui na tela, ou clicar no primeiro link na descrição que você já será redirecionado à Play Store. E seja feliz, mano. Seja feliz. E você pode me cobrar depois que, se faltar alguma informação que você perder, você pode vir falar comigo, né, cara? Sem falar que janeiro também abre a janela de transferências, né, velho? Então, o que vai ter de transferência no mercado europeu e também no mercado brasileiro é brincadeira, né, cara? Então, baixa OneFootball pra você ficar com essas e muitas outras informações. Fechou? Então, vamos lá, rapaz. Vamos falar de futebol, né, cara? Vamos falar de futebol, né, mano? Porque tem, sim, uma grande atualização, um grande update que está, sim, sendo guardado para... Queria ser essa semana, né? Queria ser essa semana até então. Tinha essa expectativa de, bom, mano, quando é que vai sair esse update? Quando é que a Konami vai disponibilizar? Até então, todos achávamos, todos nós achávamos que seria agora no dia 10, né, no dia 10, na próxima quinta-feira, né, cara? Só que, infelizmente, não será essa semana. Não será essa semana. Tinha essa expectativa de ser essa semana. Infelizmente, houve o adiamento e essa atualização só sairá na próxima semana. E, resumidamente, vai sair basicamente o conteúdo que eu falei para vocês no último vídeo. No último vídeo de ontem, se vocês quiserem ver mais detalhado, dá uma olhada no vídeo que eu postei antes de ontem, né, cara? Mas, só resumindo para vocês, vai ter faces, vai ter até as correções na jogabilidade, vai ter uma melhora gráfica, né, cara? Vai ter o match pass como o passe de temporada, como vocês já viram nessa última season. Novas equipes na aba Amistos devem chegar pagas, tá, rapaziada? Isso, sim, deve acontecer. Todas as transferências de dados também irão rolar. Também teremos os novos estádios, que eu descrevi para vocês quais serão eles no vídeo passado. Então, dá lá uma olhada para vocês entenderem melhor. É novos jogadores chegando, é licenças, coisas do tipo. E as cartas que eu vou falar para vocês agora, que eu vou mostrar para vocês agora, tranquilo? E, basicamente, a economia hoje liberou uma nota, rapaziada, que confirma que o update vai ficar para semana que vem, né, mano? O update, quem não sabe, é a versão 2.2 do jogo junto a uma manutenção que vai ser feita em grande escala. Vai ser uma manutenção que deve fazer muitas melhorias na jogabilidade, tudo vai chegar junto. Então, vai ser um grande pacotão, né, cara, dentro desse eFootball. Ou seja, a atualização em grande escala vai começar no dia 14 e vai terminar apenas no dia 17. Vão ser três dias, né, rapaziada? E o servido, sim, deve ser retomado sequencialmente por área. Por área, dependendo da área que vocês se localizar, né, cara? E o período de manutenção também pode ser estendido ainda mais se for necessário, segundo eles mesmos descreveram. Então, sim, a gente pode esperar grandes modificações porque vai ser simplesmente uma manutenção de três dias, né, cara? Vai ser uma manutenção de três dias. Então, se a gente for entrar no jogo e não perceber grandes melhorias, já vai ser, sim, um ponto para a gente poder criticar a Konami. Porque fazer uma manutenção de três dias, desse jeito que eles vão fazer, para não colocar absolutamente nada, ou pelo menos alguma coisa que seja realmente significativa, é sim de se criticar, né, cara? E também foram disponibilizadas as novas cartinhas da Copa, do Infoto 2023. Bom, mano, só terá esse conteúdo relacionado à Copa. Como eu falei para vocês no último vídeo, devem chegar novas seleções, para nós podermos estarmos utilizando como opção para jogarmos nossa partida rápida. E é apenas isso que deve chegar, né, cara? Vai chegar, sim, as novas cartinhas, né, cara? É claro que para quê? Para a gente gastar o nosso dinheiro dentro do Dream Team, né, mano? Pelo menos os designs da cartinha ficaram legais. Eu só vou gastar meu dinheiro com isso? Obviamente que não, né, cara? É apenas um estilo de marketing da Konami para poder ganhar dinheiro. Isso é óbvio, né, cara? Eu antes vou mostrar a cartinha para vocês, rapaziada. Dá uma olhada no primeiro link que está aqui abaixo, porque nós estamos fazendo live diariamente lá na Vigo Live. E se você quer ganhar picks, quer ganhar sorteios de R$150, R$100, eu estou preparando tudo lá para vocês. Gift cards, eu vou fazer também sorteio de moedas do eFootball lá. E sem falar que nós vamos jogar muitos jogos juntos, como o Good of War Ragnarok, vamos jogar o MW2, que eu pretendo jogar com vocês lá. O próprio eFootball e o FIFA, baixa aqui no meu link na descrição, esse link está aqui abaixo, tá? Para você dar uma moral para o canal, você baixa e vai ficar por dentro das lives, vai poder ganhar sorteios. Então eu tenho certeza que você só vai ter benefício, tranquilo? Dá uma olhada aqui, clica no link que é gratuito, fechou? E ainda dá aquela moral para o canal. Bom, vou mostrar aqui agora para vocês essas novas cartinhas, né cara? Essas novas cartinhas do eFootball 2023, vocês já estão vendo uma aí na tela, que é o do Van Dijk da Holanda, overall 95. Mano, é, as cartinhas estão legais, né cara? Estão bacanas. Parece que foi feito por uma pessoa que não é profissional? Parece, né cara? Porque ela não tem tantos detalhes assim que chamam a atenção. Só tem a bandeira atrás, tem os rabiscos de tinta, tem a foto do jogador de perfil e a foto dele de corpo inteiro. Então, mano, não é um trabalho muito profissional, mas quando se trata com a gente, a gente está acostumado a não ter um trabalho tão profissional assim. E nada que se diz a propósito do jogo, design. Então isso não é novidade para ninguém, mas é sim bonita. Eu não estou falando que é feio, mas não é tão profissional assim, tão detalhado, né cara? Mandar aí que overall 95, então deve ter uma campanha aí na Copa do Mundo, no decorrer da Copa do Mundo, que eles vão liberando alguns jogadores. É muito pouco, né cara? A EA Sports, que tem a licença, vai lançar um módulo da Copa do Mundo e tudo mais, a Konami só vai lançar cartinha, né cara? Então é óbvio que eles iriam fazer isso, alguém duvidava. Tudo que acontece, eles lançam cartinha para a gente estar comprando com o nosso dinheiro. Imagina a Copa do Mundo, que é o torneio mais importante do mundo. É óbvio que ia ter cartinha, né cara? Aí está o Cristiano Ronaldo, overall 95, é, a cartinha do Cristiano Ronaldo, mano, é aquele trabalho, né cara? A mesma coisa do Van Dijk e tudo mais, overall 95, eu achei que poderia ser um pouco mais, né cara? Por tudo que ele fez e tal, mas beleza. Aí tem o Messi, 99, a carta do Messi ficou linda, hein mano? Por causa desses detalhes em dourado e tal. Essa carta ficou top, mano, ficou top, ficou bem bacana, cara. Ficou bem mais da hora do que a do Cristiano Ronaldo, olha lá. Ficou bem mais da hora do que a do Cristiano Ronaldo, pelo menos o design. E overall 99, né mano? Overall 99. Cara, uma discrepância gigante do Cristiano Ronaldo, mas beleza, né mano? E aqui temos o Benzema, que atualmente é o... Não sei se atualmente mesmo é o melhor jogador do mundo, mas é o atual ganhador da Bola de Ouro, né cara? Ele está com overall 97. E tem rumores também de que por eles, pela seleção da França ter parceria com a Konami, ele possa ser o embaixador, né cara? É do jogo a partir da Copa do Mundo, né cara? Vamos ver como é que vai funcionar. Mas além do mais é isso, rapaziada, não tem muito mais o que dizer, não tem muito mais o que falar, tá? Não tem muito mais o que especificar pra vocês, tranquilo? Basicamente é isso. E o que devemos ter, mano, é o ba daqui pra frente. Cara, nada muito longe disso do que a gente já imaginava, tá? Nada muito longe disso do que a gente já imaginava. Deve sair mais cartinhas aí pra Copa do Mundo. Não sei se vai ter um modo interativo da Copa do Mundo, mas eu acho que não vai ter nada da Copa do Mundo, porque nada foi revelado. Que possa indicar que talvez tenhamos algum torneiozinho, sei lá, cara. Um evento. Pode ser que tenha evento também, né? Que eles estão lançando um evento direto. E com a disponibilização das seleções. Pode ter um eventozinho aí que seja de seleções, tá? Mas nada muito uau, né cara? Nada muito bem feito. Mas nem do mais é isso, né cara? Se nem quando eles tinham uma parceria com a UEFA Euro 2020, eles fizeram algo realmente grande, imagine, sem ter a parceria da Copa, né? Então não podemos esperar nada de legal dentro do jogo, né mano? A mesma mesmice que a gente já tá acostumado. Bom, rapaziada, eu vou ficando por aqui. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Dá uma olhada aqui na descrição. Tem o link da OneFootball, tem o link da nossa nova plataforma de live. Baixa os dois lá, beleza? Os dois estão de graça. Você vai curtir muito os dois. Um aplicativo de lives e tal. Vamos fazer muitas lives lá. Lives todos os dias. Entra no nosso grupo também, que eu vou detalhar pra vocês tudo, tranquilo, por lá. E também, baixa aqui OneFootball pra ficar por dentro de todas as notícias. Eu quero por aqui, rapaziada. Até a próxima. E falou!